o domingo hoje é dia 24 de julho de 2016 estou aqui em santos na verdade pode reparar estou na divisa entre santos e são vicente e olha hoje um vídeo diferente um passeio pela cidade e aí a gente vai acompanhar o trajeto do vlt em são vicente ou seja ali saindo da linha amarela e indo até a região dos barreiros onde é o ponto final do vlt então ao mesmo tempo mostrando aqui né para quem não conhece e já estamos em são vicente aqui já já estamos a partir daquele semáforo estamos em santos ainda a partir desse semáforo aqui já entramos no município de são vicente praia do itararé avenida manuel da nobrega o vlt ele vamos dizer assim está passando paralelamente a esta pista só que a direita bom então a gente vai acompanhar aí o trajeto da linha né do vlt domingo dia de sol aqui em santos em são vicente da baixada santista como vocês podem ver né dia maravilhoso aqui então essa aqui é a praia do itararé como falei para vocês por aqui passava as linhas de bonde por exemplo exatamente onde estou passando aqui ficava passava a linha 2 a primeira linha de bondes elétricos de santos passava exatamente por aqui e também aqui ao lado passava onde é o trajeto do vlt era a estrada de ferro sorocabana durante décadas desde o comecinho do século 20 justamente especialmente em são vicente toda essa área onde é agora vocês vêm aqui à direita já a linha do vlt toda essa área da sorocabana justamente foi aproveitada para a passagem do veículo leve sobre trilhos já alguns anos esta esse caminho vamos dizer assim se transformou numa chamada linha amarela ou seja uma ligação mais rápida para a região dos bairros continentais são vicente e até mesmo para rodovia dos imigrantes e até para praia grande também porque a rodovia dos imigrantes de fato termina ali no comecinho vamos dizer assim em praia grande no comecinho ali né o finalzinho da praia grande é próximo da divisa entre os municípios de são vicente e de praia grande por enquanto a gente não avistou nenhum vlt hoje é domingo eles estão funcionando o vlt como vocês veem é uma espécie de bonde moderno né então em alguns vai cruzar avenidas vai cruzar ruas etc né em são vicente uma boa parte do trajeto já está funcionando restando apenas uma estação para ser finalizada que a estação final que a estação barreiros que fica ali depois da imigrantes a gente vai vai chegar até ali então aqui olha a direita aliás a esquerda vem vindo ali um vlt passando e este todo a esquerda agora nós vamos ficar até o final praticamente desta gravação com a linha do vlt à esquerda do vídeo já estamos em são vicente como falei para vocês além do vlt propriamente dito as obras do vlt proporcionar uma grande melhora aqui com relação a este trajeto porque você tem agora uma via asfaltada melhor asfaltada né essa aqui é a estação passamos pela estação nossa senhora das graças aqui em são vicente vocês vão ver a gente vai passar por baixo de um viaduto que antes não existia esse viaduto era um outro tipo de viaduto construído com poucas faixas de rolamento então por exemplo neste trajeto que nós estamos seguindo em direção a área continental de são vicente que seria depois da ponte dos barreiros é a gente não passava por baixo do viaduto no viaduto a gente tinha que subir uma pista esperar o semáforo e depois cruzar a avenida Antônio Emerick com a criação desse viaduto a gente agora passa por baixo do viaduto sem semáforos então isso deu uma agilidade ao trânsito como eu falei para vocês hoje é domingo 24 de julho de 2016 vocês notem que os semáforos existe um grande problema na sincronização de semáforos eu acho que em todas as cidades especialmente em Santos e São Vicente o VLT ele tem que parar no sinal então ele tem que parar como todos os carros param também então é importante haver uma sincronização por exemplo a gente aqui parou um tempão sendo que se houvesse uma sincronização melhor a gente não teria parado em nenhum semáforo e seguiríamos uma velocidade média vamos dizer assim 40, 50 km e os semáforos iriam abrindo isso é o que se espera de uma sincronização perfeita acredito e espero que com a finalização das obras do VLT consigam fazer isso muita gente não acredita realmente a gente desconfia mas seria o ideal agora como eu falei para vocês antes a gente tinha que subir à direita e passar por cima agora não tem essa pista aqui a gente passa por esse viaduto sob a avenida Antônio Emeric então é um trajeto o VLT acabou proporcionando também as obras do entorno do VLT porque não só impactou vamos dizer assim os trilhos do VLT impactou também as vias os cruzamentos as passagens de nível então houve uma sensível melhor aqui nessa avenida porque a gente passava por aqui e realmente era uma avenida bem esburacada e tudo mais aqui temos a estação São Vicente aqui no passado havia a estação São Vicente da estrada de ferro Sorocabana lembrando que também além da Sorocabana que ia para o interior para a capital e depois para o interior de São Paulo a Sorocabana tinha o ramal para o Juquiá né Juquiá no Vale do Ribeira então existia essa ligação ferroviária entre a Baixada Santista entre Santos e São Vicente aí Praia Grande, Itanhaém e depois seguia até Juquiá então era uma importante ligação ferroviária muito utilizada então era um trem que fazia um percurso bastante longo mas era importante foi importante né uma pena que foi desativado porque se tivesse, vamos dizer assim, continuado poderia haver até mesmo um VLT ligando aqui a Baixada Santista até Juquiá talvez com estações intermediárias e tudo mais aqui a região da conhecida fábrica de vidros em São Vicente e a gente retorna a margear aqui o VLT à nossa esquerda o trajeto do VLT acredito que domingo né porque a frequência de de trens do VLT seja menor né assim como o transporte coletivo em geral aqui é um importante cruzamento né com a Avenida Fregaspar os inevitáveis vendedores de de bolachas, água obrigado água, biscoito porque também aqui muita gente usa deste trajeto pra ir pra São Paulo exatamente porque a gente vai passar pela rodovia dos imigrantes então é uma grande alternativa principalmente as pessoas que moram por aqui não vão até o centro de Santos e depois pegar Anchieta aqui já você pega um caminho natural então você pra atingir imigrantes você pode seguir aqui à direita mais rápido mas nós também vamos encontrar imigrantes lá na frente então vamos lá vamos lá